Eu gosto Lorde Sammy, mano, mas o boneco dele é o boneco mais nojento no League of Legends, velho. Puta que o pariu, papo reto. Ô, doidão. Ô, doidão. Ô, doidão. Ô, doidão, como é que você taca esse bagulho aqui, ulti? Caralho, mano, olha esse cara jogando low. Ele quer fazer quatro coisas ao mesmo tempo. Ele quer fazer o arongo, o dragão, tacar o negócio, o misto, depois a gente ficar com um HP pra matar a porra do Ramos. Que isso, né, aqui? Isso não é malzinho não, mano. Isso não é malzinho não, cara. Zé, é dodói. Ih, aí, ó. Aí, ó, é óbvio que você vai chegar alterado, sua boss lane tá lutando e você tá perdendo o dragão! Caralho, esse cara tá na Disney, mano, na Disney, na Disney. Olha isso, olha isso. Como não quer que fique puto?